E aí, seus versos banhado a ouro, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, moda foca, e vai começar o react boladão, trazendo a IK Black, Orochi, Xamã, ouro, versus volume 1, participação do Tropicilas, mano. Essa aqui é a mixtape lá do Tropicilas, o álbumzinho que eles estão fazendo aí. Estão lançando várias, lançou uma com o Danzo, com o D2, a Drica e pá. Está lançando várias, mas vamos fazer desse daqui agora. Demorou? Estamos juntos, vamos ver como é que vai estar essa pancada aí agora. Bora, 1, 2, 3 e bora. Vem pra roxinha, você que pode, meu irmão, estamos juntos. K Black, Orochi, Orochi, o rap é Orochi. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? E aí? E aí E aí E aí E aí E aí quem me protege não dorme 357 no poste 021 milagre já caí mais foi no top liderando feito longe humildade é que é o humildade é que faz ver o que é meu assalado post ela vem da australia se envolve com australia ae 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 daora ae 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 Ô, versão flow usada dos três, mano. Uns flow bem diferentes até do que eu vi eles próprios fazer, tá ligado, mano? Aqui eles lançaram uns flow muito cabulosos. Ok, Black de Chavô, Oroche de Chavô, Xamã também. Que isso, instrumentalzão muito foda aí. Não tem nem palavras pra falar desses sons aí, mano. Muita maluquice junto com esse videoclipe aí também, mano. Que o bagulho... loucura da loucura, né, mano? Vamos dar aquela olhada de novo aqui e a gente comenta, certo? Kai Black. Kai Black e o Instagram do pai do Kai Black é RealPaiBreak. Pai Break e o Kai Black. Ouro. Brrra! Ó, da cabeça aos pés de Armani, dentro da renome e ganho ao. Eu não tiro onda, eu tiro de Tsunami. Desce do rito aqui, rei, não era a rima, né, uau. Extrai o melzinho que causa enxame. Só viu vidro da AMG. Quer pra ninguém ver. Ela fazendo blood job. Tá, imagina, boto pra fuder. Essas pausas foi falda, mano. Foi foda demais, mano. Vou passar no shopping, vou tacar pra pôr. Que dá o clê. Atualizo o porte. Ponto com a gata no toque. Proteção no porte. Não conto com a sorte. Na bloc não pare. Quem me protege não dorme. Quem me protege não dorme. 3,5,7 no poste. 0,21 me ague. Olha, esse flow aí, o Orochi tem o costume de fazer, pá. Olha o flow, ó. Ela vem da Austrália, se envolve com a Austrália. Aí foi foda. Aí. Que isso, irmão? Ela vem da Austrália, se envolve com a Austrália. Meu cabelão cresce, dá sempre na bala. No loja, o Orochi. Olha isso, mano. Tipo, esse flow que ele tá fazendo. E ela brinca pra saber quem vai entrar. Arrasta pra cima pra aprender a ganhar dinheiro em casa. Ai, meu Deus do céu, juro que eu amo essa vida, cara. Criptomoeda, eu tô de hack, virei magnata. Criptomoeda, eu virei magnata. Eu virei hack, virei magnata. Que isso, mano? Essa vida, cara. Criptomoeda, eu tô de hack, virei magnata. Com essa nota de 200, cabe muito barra, mano. Parece que ele pegou um pouco do flow do K-Black. Sim, é um pouco semelhante, assim, mas... Mas ainda assim, o K-Black fez outros flows ainda, entendeu? Por isso que eu falei que cada um diferenciou na sua vibe. Eu acho que é isso mesmo, demorou? Eu sou o Batman03. É, se tentar contra o meu boss, é... Tu vai morrer que nem de nove. THC deixa o meu corpo mais, né? Por hoje, por que você é tão viola? Já caí, mas tô no topo. Liderando feito um lobo. Humildade é que é ouro. Tá ligado? Fazendo essas vozes assim também é algo novo do Xamã, que eu não vi ele fazer ainda, tá ligado? Tô criticado no meu quintal, tá ligado? Eu te dei uma galáxia querida Nenhum de mais sabe o que quer da vida Meus versos são milenos sem saída Quer que me consulte ser pentíba Nossa, risada, mano. Cê é louco. Beatzão foda demais, mano. Tá ligado, 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 tá ligado. имость éllor, tá ligado, 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 tá ligado. Tropique Isla, certo, mano? Muito, muito chave. Que trampo foda que eles tão fazendo aí com a rapaziada da cena, vários feet boladão, mano. Cê é doido, mano. Bagulho como? Daquele jeitão, certo? Será que tem aqui mixagem? Acho que foi eles mesmos que fizeram, né, mano? Que não tem aqui, pá, versus o quê? Produção musical Tropkiller na gale Ah, na gale também, olha aí, ó Na gale, foda, mano É isso, mano, muito, muito chave, hein, mano Brabão demais Certo, rapaziada? Trampo louco aí, mano, 100% Tropkiller tá amassando nesse versus aí, volume 1 Chave demais, daquele jeito E quero falar uma coisa pra vocês Quarta-feira no Hip Hop Cast Vai ter Tropkiller, mano Então a gente já vai falar desse lançamento aí também E dessa mixtape aí Entre outras coisas aí que a gente vai falar Demorou? Tamo junto, fica ligeiro aí Que quarta-feira tem Tropkiller no Hip Hop Cast Demorou? Tamo juntando daquele jeito Fica esse convite bolado Vocês dá aquele confere lá no som aí Black Orochi Xamã Ouro Versus volume 1 Participação de Tropkiller Salve aí, meu mano Zé Gonzalez Salve aí, Láud Salve Xamã Salve Orochi Salve que é Black Se é Lã Só família aí na casa E o bagulho é daquele jeito Certo, rapaziada? Tamo juntão Se você curtiu todo esse react Essa análise Essa resenha aí Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Seu madafaka Segue a gente aí nas redes sociais Que o movimento Ele acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque doido É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau